de engravidar a enteada de 11 anos em Ibiracin. 11 anos a menina. Vamos ver? Põe no ar. De acordo com a polícia civil, a mãe dessa criança de 11 anos descobriu que a filha estava grávida depois que ela passou mal. Em conversa com essa menina, ela primeiro, segundo a polícia, teria revelado que um andarilho teria estuprado. Mas depois de mais conversa, foi revelado que o suspeito seria o padrasto. A família decidiu que a criança deveria continuar com a gestação. E essa menina teve o bebê no dia 28 de março. Foi quando, segundo a polícia, foram realizados dois exames de DNA que teriam comprovado que o padrasto seria o pai da criança dessa menina de 11 anos. Ainda segundo a polícia civil, o inquérito foi concluído em junho e o padrasto foi preso, encaminhado ao sistema prisional. Bom, aí vocês vão colocar suspeito aí por quê agora? O quê? O quê?